Socorro! Estância Hidromineral, cidade turística do estado de São Paulo, a 140, aproximadamente, Campinas. São 12 horas e 32 minutos desta quarta-feira, 4 de janeiro de 2017. Estamos filmando no sentido norte, leste, essa belíssima cidade turística de Socorro. A padroeira é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cuja matriz fotografamos a distância aqui do Cristo Redentor. Está lá, Igreja Matriz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E não deveria ser diferente, eu acho. Sentido leste. Sentido sul. Sentido sudeste, nesse caso. Sentido sul. Montanhas e mais montanhas. Além. Aliás, retrocedendo. Socorro parece estar sob uma cratera, assim como Valinhos, onde mora o meu cunhado Antônio Luiz Cipriano e minha comadre Sandra Mara de Sousa Cipriano. E que vocês venham visitar aqui o Mirante do Cristo, um dos principais pontos turísticos de Socorro. Tem lanchonete. A estradinha sinuosa. Dá uns dois quilômetros lá de baixo. E aqui o nosso Cristo. A sua parte de trás. Logicamente que ele está de braços abertos, abençoando Socorro. Essa é uma pequena colaboração da Sociedade dos Poetas Jandaenses e Comblá, Confederação Brasileira de Letras e Artes de São Paulo. Representadas por mim, a Dionísio Gomes da Silva, Vugo Ponga, de Jandá do Sul, Paraná, Brasil. Mais uma vez. Ah, Beth. Viu, Beth? Você não conseguiu subir aqui em cima, que dá o quê? Uns cinco metros? Então você está aí. Não, eu subi aí. Ah, subi. Ah, é, subi. Eu até tirei foto. Mas não veio aqui na beirada onde eu estou. Mas não tem nada, não. Não é o Mirante lá de Salto Guairá? Não é o Mirante de lá, da Basílica de Aparecida? É mais baixinho. Eilo, o nosso Cristo Salvador. Fui.